E aí, pessoal? Hoje eu vou falar sobre um filme muito interessante que eu já tinha assistido em DVD há muito, muito tempo atrás e eu resolvi reassistir e dar a atenção necessária pra ele, que é O Mato de Liberdade, que é um filme que, na minha concepção, eu achava que era uma besteira ou coisa assim, mas é muito, muito bom. Bom, eu assisti Criança, né, um filme de 2008, e agora, reassistindo ele, eu fiquei muito impressionada. Ali trata-se de três irmãos que... um, né, o Daniel Craig, que é o Tuvia Bielski, que são irmãos judeus que formaram uma resistência ali contra os nazistas e formaram, assim, uma verdadeira comunidade na floresta pra fugir dos nazistas na época. Aí tem o Zeus, o Azael, ah, são quatro irmãos, e o Eiron, que é o mais velho. Então, o Tuvia era um irmão mais velho, que é o Daniel Craig, e ele, nossa, faz uma coisa incrível pra fazer aquela comunidade ali sobreviver, e são muitas, muitas pessoas, mais de duas mil pessoas se salvam do nazismo ali daquela era toda por causa desse... dessa luta que o Tuvia e os irmãos tiveram. E é um filme legal porque é um filme rápido, ele não é, assim, arrastado, mostra ali o que tem que ser mostrado, então é muito interessante, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Não vão pela minha concepção que eu achava que era uma coisa nada a ver, mas eu era criança, não sabia do que que se tratava, né?